Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com o Sim. São 8h30 da manhã, hoje um pouco mais cedo por causa da teleconferência da Minerva. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Sempre importante ver, especialmente para a galera nova, para ter uma noção de como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve ontem fechamento negativo do portfólio. Está ainda muito da histeria coletiva. Está o volume baixo, mas alinhado com uma segunda-feira. Acontecimentos ontem, eu comentei da saída da Carmen Lúcia. Aí agora eu já não sei mais se é a Carmen Lúcia que sai ou a Rosa Weber que sai primeiro. Então, só para vocês saberem ali que não tomem Carmen Lúcia como se fosse efetivamente. Em alguns lugares estou ouvindo Carmen Lúcia. Em outros, Rosa Weber. Então a coisa está bem bagunçada. Não é uma questão problemática, dado que a questão relevante é que a gente tem a saída de uma ministra do STF mulher e a entrada deve ser, é muito provavelmente pelo que está sendo comentado, um homem, essa é a grande questão. Não é provavelmente qual das duas vai sair, mas quem quiser mais a fundo vai ter que pesquisar, porque eu não tenho tempo para ir dar uma olhada a fundo em quem vai sair. Acho eu. Eu ouvi ontem, por exemplo, da Vera Magalhães a falada da Carmen Lúcia, mas já não sei mais o que eu estou falando com relação a qual das duas vai sair. Então, só para vocês saberem ali que ontem eu comentei Carmen Lúcia, mas pode ser que seja a Rosa Weber. Campos Neto reforçando novamente que a barra para alterar ritmo de redução dos juros é alta, o que mostra que a gente deve ter continuidade garantida de meio ponto percentual de queda consistentemente na Selic, para o futuro próximo pelo menos. A Minerva comprando 16 plantas de abate de Zossa e sendo distribuição na América do Sul da Marfrig, está abrindo posição no Chile para a gente, fortalecendo outras regiões, evolução bem interessante com o ganho de sinergia que deve ser explicado melhor na teleconferência que tem daqui a pouco, justamente o motivo de eu estar fazendo um pouco mais cedo aqui, tem teleconferência às 9. A tese segue alinhada agora com mudanças para avaliação, nada que eu veja como vagamente negativo, tudo bem positivo. A BYD, operação de veículo elétrico chinesa, tendo forte aumento no lucro líquido com recorde em vendas, consolidando justamente a viabilidade desse tipo de negócio de veículo elétrico, mais ainda, tornando cada vez mais lugar comum essa questão de veículo elétrico, que a gente sempre acompanha essa evolução tecnológica, que é algo que deve se tornar cada vez mais comum, até porque isso afeta o mundo como um todo, com demanda por energia e por aí vai. A Embraer avaliando fabricação de jatos na Índia, e a Natura explorando possível venda do The Body Shop, e isso daí vai lhe dar uma olhada na última análise que tem no canal, onde eu comento justamente esses movimentos da Natura, quando dá venda da eSOP. Então isso é comentado lá mais a fundo na análise do canal. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Via, completamente fora da casinha, o Grid, MRV, Multilaser, a MUT, a Zemp, Alpargatas, Azul e Pets. E dúvida? Estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera, cometa o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e mais tarde nos vemos nos Seleções. Valeu, galera, beijão!